Olá pessoal tudo bem com vocês? Pessoal esse seria o primeiro vídeo que eu vou fazer em 2023 um pequeno vídeo de agradecimento, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo para todos que Deus abençoe, quero agradecer a todos os inscritos que estão no canal a todos também que não está mais aqui assistindo os vídeos, que compartilharam, que deram joinha que passaram o canal para frente, o canal está andando, então quero agradecer a todos vocês quero agradecer também aos meus amigos Genesi Histórias e Realidades também meu amigo Marcos J. Aventura e também quero agradecer a Alan dos Pios ele fez uma live agora dia 23, desculpa, ele fez uma live dia 1º de janeiro de 2023 e ele falou para mim que ia se inscrever no meu canal, olha eu na realidade nem criei muito não mas quando foi outro dia, dia 2, ele se inscreveu, então estou passando aqui para agradecer a todos esses inscritos e exclusivamente a Alan dos Pios que está dando essa força no meu canal então Alan dos Pios, quero agradecer a você cara, muito obrigado, você foi nota 10 muito obrigado mesmo, valeu, tamo junto vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá